Temporada de liquidação aqui na Diângeli também. Ai, muita gente esperando, hein, Bruna? Ahá, bastante. E olha, a loja toda com descontos de até 50%, é isso? 50% de desconto. Aquelas roupas lindas, maravilhosas, que a gente sempre vê aqui. Olha essa, olha. Eu diria que é uma compra acertada, porque não sai de moda. É uma peça até pra festa, né? É, até pra festa. Festa, pra balada, você viu o detalhe dela atrás? Ó, muito bonita. E essa tal, Rô? 20%. 20% de desconto. Uau! Vamos aquecer mais esse negócio? Excelente, vamos aquecer mais. Essa aqui, vai. Aqueceu? Aqueceu, um pouquinho mais. Quanto? Todinha de paite? Da Six to One, cavadinha, mullet, esse charminho, uma transparência aqui. Ó. Quanto? Melhorou. Bom, tchan, 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 tchan. Olha a cara do verão. Pra quem vai viajar, praia. Nossa, vem com cinto? Vem com cinto, bem bacana. Lindo, olha, bojo. Bojinho, tem bolsinho. Que gracinha. Na frente, atrás, aqui assim, ó. Bem bacana. Quanto esse? Esse daí, ó, 40%. 40%. Uau, é um desconto. Se a gente pensar, 40% é quase metade do preço, né? Aham, com certeza. Não é, Bruna? É. E aí, verão, já que a gente tá falando de verão, né? Um vestido também, ó. Esse aqui, um longo. Maravilhoso. 30? Aqui, esse é pra pegar fogo. 50%, ó. Metade do preço. Sabe qual é a surpresa que a Dianja vai fazer pras clientes? Tudo isso dividido. Não importa o desconto, você pode tá dividindo no cartão, no cheque. Melhorou ainda mais. Com certeza. Independente do valor do desconto, você pode dividir. E além das peças que nós mostramos, tem outras, outras, outras. Tem camisas, tem... Entra tudo. Entra tudo, né? Tem os óculos também. Adorei esse aqui, ó. Você viu que lindo? Modelo aviador, ó. Vou colocar um pra você ver também. Uau. Sabe quanto? Quanto? 36 reais. 36? Isso não é promoção. É o preço dos óculos da Dianja. Modelo máscara. E todos eles, lembrando que tem dois meses de garantia. Muito bom. Tem esse também, unisex, ó. Muito bonito também. Bem bacana. Lindo. Ó. Bacana, né? Mais um. Olha esse aqui. Esse máscara tá lindo. Olha o detalhe no lateral dele. Lindo, né? Também esse quanto? Também. Todos 36. 36. Qualquer modelinho. Com dois meses de garantia. E bolsa tava lindo também? Bolsa também. Todas estão, ó. Nossa. 30%. Olha essa bolsa. Linda, né? Que chiquérrima. Ela acompanha essa alça. Linda. Tá colocando também a lateral. Olha a ferragem. Olha. Maravilhosa. Linda demais. É essa. Olha uma mais clara, né? É essa daqui. Linda. Bem bacana. Uma cor que vai com tudo também. Sim. Olha. Mais uma aqui. Lindona também. Aqui, olha. Essa. Executiva também. Executiva. Muito bonita. Dá pra você levar os seus notes, pasta e tudo mais. Bem bacana. Em resumo, de Ângeli, pra você, olha, quanto antes você vier, maiores serão suas chances de conseguir um número maior de peças, né? Ah, é? Na promoção. Tem vestidos, tem saias, tem blusas, tem camisas. Tem shortinhos. Shortinhos. Aquelas. As nossas bijus também estão na promoção. Tem bastante coisa aqui pra mulherada se esbaldar. É a de Ângeli, aqui em Piracicaba, na Santa Cruz, correndo. É Santa Cruz, quase esquina com a Regente Feijó, né? Uhum. De Ângeli, mas vem correndo. Quanto antes você vier, melhor. Corre pra cá. Corre pra cá.